E dessa vez ela está a jantar-se a nós através de Gansarova. Então vamos colocar o foto light. Muito obrigado, senhor Antonella, por estar aqui. Antes de passar para você, dê-me só mais uns minutinhos. Ok, obrigado. Então, é a primeira vez que a Antonella está conosco. E ela é da Itália. Faz parte da equipa de coordenação nacional. Vamos falar um bocadinho da história dela. Ela também estudou linguagens e culturais orientais, aprendeu japonês. Em 1988, ela veio para a Brahma Kumaris, conheceu os ensinamentos. Por profissão, ela estava a liderar uma empresa ligada à moda. Depois disso, a vida dela mudou. E ela, então, começou a iniciar sua viagem espiritual e nunca olhava para trás. Ela estava servindo toda a Itália, mas principalmente Bolonha e Milão. E como sempre, Conheci com ela em 90. E como sempre, Ao fazer algumas linhas Do poema, Temos conosco a irmã Antonella, que serve a Itália. Tendo um instrumento para promover As atividades do programa Vivendo Valores, literalmente. E estar nesse negócio da moda E aprender o idioma japonês Líricamente. É determinada nessa viagem espiritual E é rápida, como se estivesse numa corrida. E ela diz Vamos ignorar o passado E contar as bênçãos Que nos deram. E algumas linhas sobre positividade. Então, hoje ela vai compartilhar Compartilhar seus pensamentos sobre positividade. Portanto, Podemos As palavras de sabedoria Refletem sobre Brevidade e criatividade. Podemos, então, acelerar Sem precisar se preocupar com a relatividade. Pois agora estamos no estado voador Longe da força da gravidade. E ao conectarmos uns com os outros Podemos aumentar a nossa condutividade. E é isso que o Raja Yon nos ensina. Nós desenvolvemos uns com os outros Essa conectividade espiritual Fazer desse mundo Um lugar melhor para se viver Com a cooperação de cada um. Vou passar agora para a Sra. Antonella E agora é consigo. Então, se tiverem perguntas Envie-me as perguntas através do bate-papo. Mais uma vez. Obrigado, Antonella. Obrigado, muito obrigado. E eu sou muito feliz Por estarem com todos vocês O dia-noite. E sim, estou em Gansharova Que é a série da Brahma Kumaris Um dos mais Sítios bonitos Um dos mais bonitos do mundo Eu escutei Eu escutei Foi muito inspirador esse workshop E por ter recapitulado Toda essa palestra que foi Na semana passada Então, positividade É um tema incrível E ultimamente Dentro desse período do Covid Ser positivo Foi muito bom Foi melhor do que ser negativo E era muito estranho E era muito estranho às vezes dizer que Eu sou negativo E não estou positivo Isso era uma expressão engraçada Era uma coisa como se tivesse tudo de cabeça para baixo Mas quando nós nos tornamos Verdadeiramente negativo O que acontece conosco? Quando nós expressamos a negatividade Ao invés da positividade Que é a nossa natureza inata Eu estava questionando a mim mesma E a perguntar Também pergunto a vocês também O que é que vocês pensam? Que se a palavra agora é mais negativa ou mais positiva? Porque se nós vivemos a superfície Nas condições do mundo Há tanta violência Tanta corrupção Tanto sofrimento Eu venho da Europa Onde está a acontecer uma guerra Que é muito impressionante E nós podemos dizer que Definitivamente o mundo É muito negativo Está em falta Esses valores básicos Inatos Mas pensando mais profundamente Eu penso que o mundo Expressa a sua negatividade muito bem Porque isso é o que nós vemos É o que nós estamos a experienciar Numa base diária Mas assim como nós sabemos De uma forma tão profunda Dessa consciência espiritual Que o mundo Provavelmente Há uma percentagem Eu diria que é mais positiva Essa porcentagem Ou seja Porque É como Cada um de nós Tem esse núcleo Que está enraizado na bondade Mesmo Que às vezes não expressa isso Ou frequentemente Às vezes até Para algumas outras pessoas Mas mesmo assim Esse núcleo Do Eu interior Está lá Essa bondade Ela nunca vai se embora Ela pode ser esquecida Escondida Mas ainda está lá E por exemplo Podemos dizer Uma palavra má para alguém Ou cometer um erro Nós temos esse arrependimento Uma pessoa diz Por que eu disse isso? Porque eu não fui nada positiva Ou por que eu fiz isso? Também não foi bom de todo Ou eu posso ficar chateado com alguém E depois mais tarde Ficar arrependido disso E voltar Para o melhor do eu Sentir-se talvez Perdão Sentir compaixão Ou voltar outra vez A um estado de harmonia Ou de equilíbrio Então eu diria Duas energias Duas energias Uma é muito negativa Destrutiva Destrói o equilíbrio da vida E a outra É positiva Uma energia restauradora Nos conduzindo para Através de uma consciência Através Dessa jornada da consciência Então essas duas energias Estão a mover-se rapidamente As duas É um tipo de destruição e violência Essa energia negativa Muito visível Muito tangível Definitivamente ela está lá Mas do outro lado A energia positiva Também está muito presente E nos convida A trazer de volta O melhor do eu Então eu pergunto a mim mesmo Quanto instante eu estou Desse eu interior Desse grupo interior Quanto mais eu reduzo Essa distância Mais positivo Eu me torno Enquanto nós nos afastamos Desse núcleo Desse ser consciente da alma Mas quando eu vou para a periferia Mais eu vou Mais me afasto Fazendo muitos erros Criando karma Eu vou para a periferia Foi mencionado Foi mencionado O Roger comentou O karma muito Portanto Mas eu vou para a periferia Eu vou para as pessoas Porque eu não consigo Enxergar Eu vou criando mais karma Nós nos tornamos cada vez mais negativos Mas O quão distante É que eu estou Desse núcleo do eu Desse espaço sagrado Onde eu retém Esse amor eterno Quase eterno A alegria eterna Está tudo lá Isso nunca desaparece E para mim Isso é um princípio Incrível Um princípio espiritual É uma consciência incrível Que conduz-me de volta A ser outra vez positivo E quanto mais curto for Em termos de tempo Enquanto eu expresso a negatividade Porque Temos trivialistas Nenhum de nós é perfeito Nós estamos no processo De tornarmos-nos melhores Melhores O mais completo que podemos Mas o que nós fazemos diariamente Não, mas Nós podemos fazer erros Eu acho que isso acontece com todos E aquilo que eu faço Quando eu cometo um erro Ou apenas expresso algo Que eu não gosto Sobre mim mesmo Então O quanto tempo isso leva Para revisar Restaurar A minha positividade Porque isso faz a minha Isso faz a diferença O quanto tempo leva Para regressar Ao meu centro Restaurar O meu equilíbrio Também pode ser parte Do trabalho de casa Apenas verificar o eu O quão distante Eu estou Do meu núcleo Na minha base diária As coisas estão a acontecer As pessoas que estão a atacar As coisas que acontecem De repente Quanto tempo é que leva Para nós regressarmos A minha positividade Para a minha bondade Para o meu equilíbrio Para o meu estado Estável de ser O par de pessoas Por exemplo O quão longe Não acontece convosco Que vocês Ficam nesse conflito A condenar Pessoas Apontar o dedo A elas Apontar o dedo Para as pessoas Tornar-se crítico E é claro Ficar perdido Em muitos pensamentos Em muitas vezes Então isso depois Vai acontecer Que uma pessoa Vai ficar cansada Vai ficar exausta Vai quebrar a harmonia De um relacionamento Vai haver dependência Dependência emocional E muitos outros Muitos outros traços negativos Então você sabe Que a etimologia Da negatividade É uma palavra Latim Que é Nega Negativo Significa Privar o eu Então eu privo A mim mesmo A capacidade De expressar O melhor de mim Então é como Negar Privar a mim mesmo De ser o melhor Do meu ser Do meu eu Mas como é que eu sustento O músculo Da positividade Qual é o sentimento Interior Quando eu sou positiva Como é que eu sustento A minha positividade E como é que eu a sinto E como é que eu me sinto Como eu sou positivo É um sentimento bonito De ter feito A coisas certas Nos momentos certos Eu escuto frequentemente As pessoas Terem esse comentário Como É fácil ser positivo Quando nada acontece Mas ser positivo Quando algo está acontecendo Ou quando nada funciona Como é que eu posso Ser positivo Como Tudo ao meu redor Colapsa Quando eu estou A enfrentar Uma grande situação A nível dos Relacionamentos A nível econômico Agora na Europa Eu não sei Nessa parte do mundo Mas na Europa As contas estão A aumentar Consistentemente A energia do gás Então como é que eu Permaneço positiva A enfrentar Grandes desafios Grandes questões Então Para mim É como Interpretar a vida Isso é a positividade Do que nós podemos Ter diferentes abordagens A mesma situação Por exemplo Como Eu recordo De uma De uma história De duas senhoras Eu gosto muito De histórias Eu vou contar Escrever algumas Nessa conversa Então A história De duas senhoras Uma Recebe uma chamada De um marido E ele está Atrasado Meu marido Diz Eu não vou Regressar Cedo Para a casa Para jantar Porque eu estou Aqui pelo meu Escritório Então não espere Por mim Vou chegar Tarde Eu tenho que Terminar o meu Trabalho E desligou O telefone E a esposa Pensou Já é a segunda Vez Essa semana Ele não vem A casa Para jantar Ele diz que está No escritório A trabalhar Mas talvez Ele pode estar Fazendo outra coisa Ele não está Preocupado Com a família Ele nem Se quer estar Incomodado Para jantar Talvez Se quer estar Com outro Relacionamento Diferente Algum caso Começou com esses Pensamentos negativos A girarem A girarem Muito rápido Essa energia Você pode imaginar Quando O bom marido Chega em casa Que tipo Dessa energia De não haver Boas-vindas Ele vai encontrar Uma segunda opção Segunda senhora O microfone Que se abriu Desculpa Foi alguém Que tem o microfone Aberto Não faz mal Então você pode imaginar Essa abordagem Não De boas-vindas Com a marido Depois a outra senhora Mesma situação A marido ligou Eu não vou voltar Para casa Para jantar Vou ficar no escritório Tanto trabalho Peço desculpa Mas eu tenho E a mulher E a mulher Respondeu Não se preocupe Eu entendo Não fique estressado Ela ligou o telefone E pensou Eu tenho um marido Tão bom Ele preocupa-se tanto Com a família Me sustenta tanto Também É a segunda vez Essa semana Que ela não consegue Vim Sinto-me preocupada É uma abordagem É uma abordagem Completamente diferente Mas é claro Que o O background Do passado É diferente A primeira A pensar De uma forma Não confiante Ela tem alguns traços Do relacionamento Do anterior Então ela está A filtrar A interpretar Este acontecimento Com este tipo De sentimento Que podia ser traído Outra vez Então o passado Estava a ter um impacto No presente A segunda esposa A segunda senhora Ela tinha um pai Que trabalhava como um louco Para sustentar a família Então Ela percebia Que o meu marido Ela estava a filtrar Então Isto que estava a acontecer Com a experiência Do passado Então Se eu quiser Manter uma visão Positiva Uma abordagem Positiva Para a vida Eu preciso Ser um bom Intérpreter Um bom Intérpreter Ele está Constantemente A trazer coisas Novas A mim Para a mente Está completamente Disponível Para interpretar As coisas novas Então a prática É muito importante A prática De limpar O seu coração Das coisas do passado Do lixo do passado Porque se eu abordar O presente Com o lixo do passado Eu vou interpretar As coisas Com esse tipo De experiência Eu não vou ser capaz De apreciar o presente E é claro E é claro que nós sabemos Que as coisas Vêm de muitos nascimentos Onde tudo aconteceu Mas eu estou capaz Mas eu estou capaz De com essa consciência De hoje Com a consciência Da lei do karma De limpar o meu coração Então praticar Numa fase diária Exercícios muito bonitos Que eu penso Aquilo que vocês Partilharam anteriormente Nesse workshop E que é Às vezes Durante o dia Tirar em dez minutos Ou até mais Seria melhor Mas para Tirar vibrações De benevolência De bons votos De sentimentos puros Do coração E alguma coisa Que nós temos sempre Mas Mas às vezes Não significa Que façamos O frequente Suficiente Para limpar o coração Então Quando nós temos Esse Tempo De fora E uma pessoa diz Ah, eu não tenho tempo Mas é uma desculpa Porque nós temos Porque é algo O que nós precisamos É de Crescer Reposicionar A nós mesmos Na melhor forma Que nós conseguirmos Portanto Numa base diária Ser capaz De apenas Tirar alguns momentos E partilhar Sentimentos bons Com o que quer que seja É apenas É apenas uma energia Curativa Essa energia De benevolência De sentimentos puros Eu curo a mim mesmo De qualquer coisa Do passado Eu nem preciso De saber O que foi Que aconteceu No meu passado Porque às vezes Nós removemos As coisas Às vezes Nós bloqueamos As coisas Embaixo Às vezes Nós nem sabemos Delas De outras vidas Mas eu apenas Preciso dar Esse tipo De vibrações Para criar Para criar isso Para partilhar Criar pontes Criar pontes De harmonia Acho que foi o Roger Que também disse Então na minha experiência Eu acho que Essas práticas Diárias Curtas Mas constantes São muito curadoras Quando eu escuto Frequentemente As pessoas dizerem Eu tenho um trauma Eu tive uma violência Eu passei por uma violência Esse pensamento Que continua sempre A regressar na mente Mas se eu continuo A entreter Essas experiências Do passado Então eu vou ficar presa Eu posso dizer Por experiência Para fazer esse bypass Para atravessar Esses pensamentos De vítima Eu preciso de apenas Enfrentar que Eu acerto O meu karma Eu pago As minhas contas E agora eu quero Prosseguir A avançar Curar o coração E fazer com que ele fique O mais largo possível E se eu quero Verdadeiramente ser positivo Eu tenho que criar Um karma positivo Isso para mim É essencial Se eu quero ser positiva Eu tenho que criar Um karma positivo E quando Eu vejo Positividade Que é a semente Eu vejo Então eu vejo Uma oportunidade Uma oportunidade De vários níveis Então fico menos Preocupada Com relação à vida E tão confortável Não está preocupada Então É um grande sentimento Não está preocupada Mas não se preocupar É uma aquisição É ser livre Despreocupada É uma incrível realização Mas eu tenho que Semear Essa semente Da positividade O máximo que eu puder Todo dia E nós temos toneladas De oportunidades Para fazer isso Desde sorrir Para alguém Fazer um mandelito Não sei o que é Mandelito Ou dizer Palavras positivas Dar conhecimento Das pessoas Das coisas boas Às vezes Quando nós estamos A servir em algum lugar Mas o que é que eu preciso Enquanto alma Por exemplo É Dar abundância Ou seja, ser abundante Então ficar positivamente feliz E quando as pessoas Estão preocupadas Com vários Assuntos Que não são positivos Elas ficam Fechadas Tensas Estressadas Com ansiedade Então o que é que eu preciso Assim Para trazer abundância E é claro O verbo Faz uma grande diferença Ele é da dor Boa dor Eu estou num lugar agora Em Montabu Onde O dar O doar Está no sangue Todos E em todos os aspectos Estão a dar Então É tão fácil pensar Em dar Aqui Porque Esse é um grande exemplo De que quando você dá Você inspira as pessoas A darem Então dar Se torna Dar Então a positividade Traz positividade Isso torna-se um exemplo Para as pessoas seguirem Isso também é criar bom karma Mas eu lembro uma história Não sei se vocês também conhecem Que é a história de uma senhora Outra vez uma senhora Ela estava numa família De filantropos De pessoas que adoravam dar E ela casou E ela foi viver Para a família do marido E o sogro E o sogro e a nora Eram completamente diferentes Eles não eram assim Muito de dar Então um dia E ela sentia-se um pouco Inconfortável Não era a maneira De ela ser Ela não cresceu assim Então Uma vez Estavam no almoço Com boas comidas Na mesa Na Índia Com janelas abertas Apareceu um mendigo A pedir por comida Ela foi até a janela E disse ao mendigo Quer saber Nós não podemos dar nada Para a si Ah, porque se nós dermos Nós vamos nos tornar Mendigos igual assim Então nós não podemos Dar nada Ela voltou para a mesa E o sogro ficou Completamente em choque Com tanta abundância E ele olhou para ela E disse O que é que você disse? Isso vai faltar? E ela disse Sim Nós estamos a comer O seu bom karma De ontem Mas como nós não estamos A dar nada hoje Amanhã nós não vamos Ser nada Como um mendigo E eu gosto muito Dessa história Porque em essência Ela está a falar Sobre o karma Então se eu quero ser Verdadeiramente positiva Eu tenho que criar Um karma positivo Isso é tão básico Mas é tão verdadeiro Então a pergunta Que tipo de karma É que eu estou a criar hoje? Então a partir De coisas pequenas Ou coisas grandes Então por exemplo Ter um pensamento Bom para alguém Apenas bons votos Ou estar disponível Ou dar Tempo para escutar A história de alguém E outro princípio Para a positividade É Que tudo é benéfico Tudo o que acontece Retém um benefício Para nós Mesmo que não se pareça Benéfico Mas mesmo assim Isso carrega Nem que seja Uma aprendizagem Algo para mim Ou um karma Para acertar Mas em ambas as formas É benéfico E muitos e muitos anos atrás A minha primeira jornada Ou viagem Para Brahma Kumaris Na sede Eu estava a ver um programa cultural E é que acontece Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes As pessoas Cantam Às vezes Acho que era uma dança Eram dois rapazes Teenagers Adolescentes E era um sketch Que eles estavam a fazer No palco Eu ainda me lembro disso Porque Para mim Foi tão Causou tanto um impacto Essa história Desse drama Pequeno Então eu estava usando Essa história Desde que eu fiz Um curso positivo Eu digo essa história Porque esse É um dos cursos Mais pedidos Pelas pessoas Do pensamento positivo Normalmente Eu começava O curso Com essa história Ou seja Tudo aquilo que acontece Traz um benefício Para o eu E aquilo que eu vi hoje Ou não Eventualmente Eu vou entender Então O que esses dois rapazes Fizeram no palco Foi Eles estavam a falar Sobre Um rei E um conselheiro O rei E o conselheiro Um conselheiro muito sábio Do rei Foram Caçar E eventualmente O rei Ficou com uma coisa Qualquer Uma goce no dedo Acho que tinha Um bocado de sangue Foi numa árvore Ele estava sangrando O dedo Então ele perguntou Ao conselheiro Aquela pergunta típica Ele disse Por que o senhor Ter essa dor? Por que o senhor Ter essa má experiência? E o conselheiro Respondeu Com a sua resposta Mais comum Ele disse Solteza Tudo o que acontece É bom É benéfico E o rei Não podia ver Nenhum benefício De ter Estar cortado E sangrar Ele deu para o conselheiro E disse O que é que você está a falar? O que é que você Pode dizer que é Benéfico? Então estava tão chateado E mandou o conselheiro De volta para o castelo Para a prisão E ele continuou Nessa mata Alguém que estava chateado Cheio de ego Quando vocês mencionaram antes Conseguem imaginar Sozinho E depois Ele chegou a uma tribo Onde estava Viver um momento De sacrifício E era um sacrifício bom Que era colocar um pouco Com água E sacrificar uma coisa qualquer Então o rei Era grande o suficiente Um bom sacrifício Ele pegou E se colocou Dentro dessa água Quente Mas o men Ali O festiceiro Ele viu que ele estava a sangrar E o sangue É igual Em pureza Então aquilo não era bom o suficiente Então ele deixou aquilo fora E ele disse para ele mesmo Você tem que ir para o castelo E ele Então Acho que essa tribo Capturou o rei Colocou ele no caldeirão Acho que era isso Portanto tudo Eu fui salvo Exatamente por causa desse corte Então ele voltou para o castelo Para falar isso Com um conselheiro E o conselheiro Respondeu Você não tem que pedir desculpa Porque Tudo o que acontece É verdadeiramente benéfico Se eu estivesse consigo Sabia o que ia acontecer Teria sido eu Que não ia cair no panelo No caldeirão Então eu gosto muito dessa história Porque indica Que se eu ver Tudo o que acontece Uma perspectiva correta Com os óculos corretos Então Eu vou entender Os segredos do karma E a importância De aprender Quais as qualidades As virtudes O poder Que eu preciso de expressar Para ser capaz De enfrentar Qualquer situação Que aconteça No meu caminho Porque Nós não estamos livres De problemas Por enquanto Eu posso ver Um problema grande Médio Pequeno Ou Extra pequeno E a prática É muito útil Nesse momento Que é ser Um observador desapegado E que tem a ver Muito com o entendimento Do karma Ser apenas Um observador desapegado A um espaço de tempo Para mim Poder entender O que é que está a acontecer Porque nada acontece Por acaso Acontece por alguma razão Por um significado Então Eu sou capaz De entender Por que é que isso está a acontecer Comigo Entender E processar De uma forma positiva Aqui adentro Então Quando eu sou um observador Desapegado Desapegado De si mesmo Isso tem um efeito Incrível Que é Trazer Trazer Ao núcleo Para ter acesso Aquilo que eu tenho que responder A esse evento Com positividade Com amor Com entendimento Com cuidado Com compaixão Depende do que for necessário Mas Eu só posso acessar a isso O melhor de mim mesmo Só quando eu Entro nesse espaço Sagrado que há dentro de mim Se eu estiver desapegado Porque de outra forma Eu vou estar apanhada Nessa turbilhão De emoções Às vezes pequenos Às vezes é um terremoto Às vezes É um furacão Então Eu não vou ser capaz De realmente Expressar O melhor Expressar o melhor Que eu poderia E não criar um karma Futuro Então A prática É ser apenas Um observador E eu estive Numa situação E eu senti Que Ia intervir E depois eu pensei Não Deixe-me apenas ser Uma Observadora Desapegada E espalhar Esse tipo de energia De benevolência De paz Porque nós estamos A subestimar O poder da mente Da nossa mente Em cada um de nós É extremamente poderosa E eu utilizei Dessa maneira O meu impulso De ir para dentro Dessa situação Estaria absorvida Nisso E talvez o perigo Fosse bom Mas talvez a forma Não fosse boa Se talvez o resultado Fosse bom Mas talvez a forma Não fosse tão boa Então se eu estiver Desapegado Eu posso ter acesso É como abrir a porta O portão Para esses recursos Desses poderes e virtudes Que estão dentro de mim Então eles podem surgir Eu posso até ver o que acontece E apreciar E apreciar E apreciar Apreciar significa Apreciar por si mesmo E dentro disso Está a prática Da aceitação Frequentemente É muito difícil Aceitar Aceitar o que é Desfuncional E que é negativo Aceitar pessoas Que estão a fazer As coisas erradas E criar danos Aceitar Irresponsabilidades Mas aceitar Não significa que você Desista Tipo ser um falhado Ou que não é muito bom Não Aceitação significa Que você Está A render-se Para aquilo que é Porque essa é a realidade Então tem que ir Para cima da realidade Eu penso Que é uma prática Maravilhosa Tentar Estar acima Daquilo que não é Funcional Daquilo que não é Se acerta Essa dualidade Porque como o Roger Cole disse No episódio anterior O ego Joga um Grande jogo E sustém a dualidade Então Eu posso Ir para cima E sustentar Unidade Estar comigo Com a minha positividade Com esse meu núcleo positivo E com o Supremo Aquele Que eu posso Tipo Receber essa energia Então Eu crio esse espaço Para mim mesmo Para essa positividade Para produzir Coisas que são únicas E produzir um contributo Único Porque às vezes Ou frequentemente A aceitação É forçada Como eu aceito Porque eu tenho De aceitar Eu aceito Porque eu não quero lutar Mas a verdadeira aceitação É uma jornada Através ao coração E do coração E do coração Entretanto eu construo Um diferente nível De consciência Então Isso requer prática E é claro Que o efeito Deixa eu só olhar Para as horas Ok O efeito De ser positivo Ou ter pensamentos positivos É imenso Nós vimos Muitos exemplos Nós testemunhamos Alguns ensinamentos Daquilo que nós chamamos De sêniores De serem positivas Não importa o que aconteça Ser doadores Não importa o que aconteça Ter aceitação plena Do drama Não importa o que aconteça E ver E ver O efeito disso Nas pessoas No que esteja a acontecer E construir Maravilhas E nelas mesmas Crescerem tanto Tudo pode acontecer A qualquer momento Então Como é que eu permaneço estável Se eu não tiver Entretido Com pensamentos positivos Então os pensamentos positivos Estão a fazer o que? Estão a salvar minha energia Poupar energia Então eu poupo energia O pensamento negativo Consome energia Faz com que uma pessoa Fique mais vazia Mas o pensamento positivo Produz energia Ou pelo menos Ele sustém a energia Quer a nível mental Quer a nível físico E outro efeito É que Podemos ser mais efetivos Ser mais responsáveis Mais produtivos Se eu for positivo E eu recordo De trabalhar numa empresa Há muitos e muitos anos atrás Eu só tive cerca de três anos Nesse Eu estava três anos No caminho do Brahma Kumari Portanto eu estava a estudar Porque quando eu vim para cá Eu já era estudante Eu estava a estudar E também estava a trabalhar Parcialmente Part time Estava numa empresa Apenas por algumas semanas Era um emprego temporário E a pessoa com quem eu trabalhava Era uma assistente E era a diretora administrativa E era uma pessoa cheia de raiva Ela estava sempre a gritar As pessoas tinham muito medo De vir Porque ele ofendia todos E era um desafio para as pessoas Mas eu decidi por mim mesmo Ao ver isso Esse contexto Que eu todos os dias E criar os melhores pensamentos Para ele Como Claro, você não pode negar a raiva Mas eu pensava que Que ele fizesse o melhor Que a luz Que a iluminação fosse perfeita Ah, que ele gostasse de energia Até como a energia Ele fazia as coisas boas Da sua própria maneira Eu não permiti Ter pensamentos negativos para ele E o efeito disso Foi que Todos vinham falar comigo Para libertar o estresse deles A dor Daquilo que estava magoado Eu estava Eu ouvia eles Tentava dar diferentes perspectivas Mas depois Ao fim de seis meses De trabalhar lá Portanto, isso era o meu trabalho Fazer com que todos Ficassem o mais possível Calmo Claro que eu também E depois de seis meses Quando eu deixei o escritório Porque o meu contrato acabou A secretária do escritório Estava cheia de prendas Eu nem conseguia ver a mesa Isso foi provavelmente A forma deles Partilharem a gratidão Então, quando você é positiva Você produz A gratidão nas pessoas Eles acalmam Eles tentam mudar De uma certa maneira De outra forma Eles também não conseguiriam mudar Então Tendo um relacionamento saudável E os relacionamentos Tem um papel muito importante E positividade É um sinal positivo É um sinal Esse sinal O menos e o mais É um sinal positivo Isso significa Que é uma linha horizontal E uma linha vertical Da linha vertical Que é O sinal positivo O sinal negativo Quando a verticalidade É a positividade Isso indica que Eu tenho que ir mais profundo Dentro de mim mesmo O mais profundo que eu conseguir Para restaurar o melhor E para promover positividade E é um papel mais elevado Que é conectar-se com o divino Eu não sei pessoalmente Como eu estaria aí Freitar a realidade A Itália É um lugar muito caótico A situação do Covid Foi muito desafiadora Mas tudo Todos os países Têm As mesmas condições Mas eu não sei Como eu poderia enfrentar a vida Enfrentar a vida Se eu não tivesse Esse entendimento Ou esse conhecimento Essa oportunidade Para saber E conectar-se com Deus Em uma determinada forma Ter acesso a essa energia E sentir plena Através da meditação Isso é uma incrível Prenda Um presente Para dar-se a si mesmo Que é permitir Através de se dar Para as outras pessoas Para implementar O nível de energia Incluir a absorção De energia dele E sentimentos dele É de amor Eu não sei Se seria capaz De enfrentar a realidade Quem sabe Mas Ser positivo É tal Simples Prática diária De tentar Ver a si mesmo De uma maneira Verificar e mudar Muitos pensamentos Podem atravessar Depende das escolhas Pará-los De inverter a energia Do negativo Desperdício Para o positivo Para algumas pessoas A positividade É uma coisa naiva Como Como pode ser positivo Uma realidade tão dura A positividade Não tem a ver nada Com ser naiva Na realidade É sabedoria A sabedoria Em trabalho A inocência Como uma criança Mas em equilíbrio Com a sabedoria Na realidade A positividade Está muito conectada Com o equilíbrio Entre o inocente E o sábio Uma criança E um mestre Ok Eu acho que eu vou parar Por aqui Muito obrigado Foi fantástico Estava aqui A ver isso Do criança E mestre E sábio Não temos Tempo para perguntas Mas aqui é uma Que eu gostava De dizer Alguém não vai perguntar Tenho muitos pensamentos Positivos para mim mesmo Mas eu não consigo ver Positividade nos outros Eu sou a ser egoísta Frequentemente Frequentemente Nós dizemos As pessoas dizem Eu tenho muitas pessoas Mas tem uma pessoa Que eu não consigo ver Nada de bom Nessa pessoa Nós temos sempre Um gatilho Alguém Que é desafiador Se eu ver a bondade Se eu ver a bondade em mim E ela for verdadeira Eu consigo ver Bondade nas pessoas também Se for real Mas se eu vejo A bondade em mim E não no outro Algo que não está A encaixar Porque Porque Isso é uma coisa Se eu vejo Bom em mim Vejo bom nos outros Portanto isso é a prática De olhar nas minhas qualidades Detectar as minhas qualidades Praticar os oito poderes Por exemplo E quanto mais eu faço isso Verdadeiramente Com a consciência De ser uma alma Não sustentar o ego Mas sustentar a consciência Da alma Então naturalmente Nós vamos apreciar as pessoas Porque eu aprecio a mim mesmo É um espelho Então sim É um pouco de ego Se eu não consigo ver A bondade nas pessoas É como Eu não vejo verdadeiramente O profundo de mim mesmo Da forma certa Ou da forma correta Então a positividade é isso Não só haverá profundo Também não está a ver a conexão Ok Então Convidar agora os sênios O Doutor Ashok Mehta E a irmã Cláudia Muito obrigado Muito obrigado irmã Acho que foi uma palestra extraordinária E muitos bons pensamentos Obrigado Tudo o que você disse Tudo o que você disse A coisa que aconteceu comigo também Essa forma De trazer aquilo de bom Eu lembro de encontrar Eu lembro de encontrar-me com médicos O que foi que me atraiu Eles perguntavam Eu dizia muitas coisas Mas uma coisa Eu dizia a todos É que é uma escola do pensamento positivo Então acho que a positividade É a força É a força do ensinamento de Baba Ou seja Tudo o que acontece É pelo bom Pelo benéfico E se não acontece de bom É por causa dos nossos karmas do passado Você falou muito bonito Entre ser a vítima e o observador Acho que todas essas boas histórias Que você contou Acho que a última Especialmente Quando falou Entre ser inocente E um sábio Criança e um mestre Achei isso muito bonito Obrigado Eu estive em Milão Há 25 anos atrás Estava tentando lembrar Se eu encontrei-me consigo Eu estive em um centro Mas na Suíça Naquela altura Estava em Bolonha Em outro centro Ok Então não encontrei consigo Naquela altura Milão é um centro Onde tem Ocolologia de um professor Porque eu não consegui Perceber o nome Estou na cidade Algumas horas ainda De Milão Eu gosto do inglês Que você diz Porque normalmente parece que é mais difícil O inglês Acho que ele está falando Do sotaque dela Então obrigado por trazer O melhor da positividade Para todos nós Om Shanti Obrigado Muito obrigado Om Shanti Om Shanti Manta Nela Foi um gosto Tê-la conosco Na verdade Nós Eu partilhei Que o meu pai Também era italiano No Brasil Nós tivemos muito italiano Então Gostava de ouvir Eu nunca encontrei-me consigo Há muitos pontos Que você falou Mas Não vou a todos Mas alguns Foram muito bons Com relação ao karma A filosofia do karma Você também falou Se eu quero ser Despreocupado Ter uma vida Sem preocupações Eu tenho que prestar atenção No meu karma No meu karma positivo E essa é a forma Como nós Podemos ter uma vida Despreocupada Porque na vida Acontece sempre Uma coisa ou outra Se não for conosco Ou é com um membro da família Ou com um amigo Ou quer que seja Mas se Prestarmos atenção De tudo aquilo Que nós fazemos De uma forma positiva Eu posso Atravessar isso tudo E mesmo assim Estar despreocupada Então muito obrigada E como o Manoj disse Gostei muito Desse Desse sinal do mais Nunca tinha pensado nisso É uma diferente Forma de olhar Mas foi muito Muito bom E eu agradeço Muito por estar Conosco hoje Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Há muitas mensagens Estão a surgir E há muitas pessoas Que estão a pedir O e-mail Antes fazíamos Uma meditação Apenas Tiraram a fotografia Quando nós Comecemos Desde que começou A série Vamos ser Pessoas Irmãos novos Temos um autor Famoso Que vai estar Conosco Que é o Mike George Ele é do Reino Dino Era para ter vindo Em setembro Mas depois Houve um pouquinho Com relação a datas E não foi possível Então esse é o drama Divino Então vai falar Sobre a criatividade Um valor difícil De falar E acho que vamos Fazer justo a isso E a partir de manhã A mudança de horário No Canadá Então vamos dormir Uma hora a mais tempo Então temos que Verificar os horários Mas para nós Vai ser às três da tarde Depois temos O outro Outra Irmã nova Que vai falar É que ajude Que está no Canadá E vamos ter esse workshop Então sobre a criatividade E vai ser Às duas e meia Da tarde Então como ela vai Fazer um outro programa Nós vamos fazer Primeiro Vai ser ao contrário Então primeiro Vai ser a palestra E depois vão ser Os exercícios Atenção aos horários Duas e meia Da tarde De Portugal E às onze e meia Do Brasil E esse é o nosso Calendário elegante Amanhã temos O workshop amanhã Muitas pessoas a perguntar Todos esses valores Estão disponíveis Nos links Do YouTube And all the episodes Of the Values for Life Series They are there On the website Of Vihasa India Which is Vihasa.com Também os sites E-mails Os sites Vihasa Também Tem as playlists Também tem nos outros idiomas Obrigado aos tradutores Obrigado aos tradutores Têm feito esse empenho Temos também todas as traduções Também no website Do canal do YouTube Vamos tirar a fotografia Agora com a Susie Ranul Vou tirar então a fotografia Então todos podem abrir o vídeo Muito obrigado ao Santosh Boy Que esteve aqui A fazer o Aqui a configuração do sistema Obrigado irmão Muito obrigado Já tirei a foto Agora consigo Então Muito obrigado Vamos colocar uma música de fundo Eu vou colocar uma música daqui Não, não faz mal Ok Um comentário de meditação De cinco, sete minutos Então eu apenas relaxo A lembrar da minha Verdadeira natureza Um ser Ser alma Que está no centro Da minha testa Nesse quarto Quente Que está por detrás Dos olhos A observar os meus pensamentos A libertar Qualquer tensão Sentimentos Positivos Positivos No interior A sentir a energia positiva De todos nós Mensageiros Da positividade De paz Absorbing E assimilar A luz Do supremo E espalhá-la Ao redor Como uma mensagem Invisível De amor De cuidado De cuidado A saber Que vai alcançar Cada canto E libertar As pessoas Da dor E da tristeza Eu sou Um ser amoroso Profundamente pacífico Profundamente positivo Profundamente verdadeiro E eu repito esses pensamentos As quantas vezes que eu conseguir Verificar a minha concentração Eu sou Eu sou Um ser amoroso A alma Simples Positiva Verdadeira A positividade A positividade É a minha realidade O amor É a minha natureza A paz É o meu tesouro É o meu tesouro Interno E mais uma vez Eu estou Enviando Essas vibrações Para o mundo Invoquem É invocar As almas Para despertarem Para a verdade Deles mesmos E a experienciar O amor Que Deus tem Para partilhar Comigo E com todos O amor É a mãe Da positividade O amor É a mãe Da positividade E eu posso sentir Essa energia imensa Que vem Lá de cima E alimenta O coração E que alimenta O mundo E eu permaneço Nessa experiência Om Shanti Om Shanti Om Shanti Muito obrigado Muito obrigado A todos vocês E eu também gostei muito Apreciei muito Om Shanti Om Shanti Pai Adeus Am Shanti Má Shanti Má Shanti Má Shanti Má Shanti Má Shanti